Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, tá? E eu sou o meu vídeo do canal, um bom galera, eu não sei pra vocês o seguinte, é... Titanos, Violante, Anima, desculpa aí, também, desculpa o seu primo também, tá? Não tô fazendo mal a isso não, porque eu não tô fazendo mal a ninguém, eu tô entendendo, desculpa tá, desculpa, desculpa, Titanos, Violante, Anima, se você estiver ouvindo esse vídeo aí, tô pedindo você, desculpa tá, pera, pera, eu não vou, eu não vou enfrentar seu primo não, não vou enfrentar seu primo não, Titanos, Violante, não vou enfrentar seu primo não, meu amigo, ok? Eu quero ver mentira, é tudo mentira galera, é tudo, eu quero ver tudo mentira não, Eu quero ver esse aqui, viu só porque é pra eu, pra eu, pra eu, pra eu estar, pra, pra, sabe né? Vocês vão me escutinho, é isso, isso, amigo? Eu tô pedindo desculpa e o seu primo também, ok? Eu postei um vídeo, eu tô enfrentando, Mecha Godzilla, tô enfrentando ele galera, eu tô me escutinho, galera, se você tiver me escutinho, galera, se você tiver escutinho, meu amigo, deixa o like, escreve meu canal pra compartilhar, sem notificação do meu mesmo, também se você já é escrito deles, se você tiver me escutinho, ajuda o meu amigo, me ajuda, meu amigo, compartilha, até 840, eu esqueço, o que vai é? Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado, se tenham gostado, deixa o like, escreve meu canal, me inscreve no meu canal pra compartilhar, sem notificação do meu mesmo, bom fim, beijo pra vocês a todos, falou, desculpa, amigo, meu amigo, desculpa, meu amigo, ok? Bom, enfim, falou e tchau!